Olha só, a troca de tiro, o tiroteio foi imenso, várias viaturas no local, corpo de bombeiros, SAMU também no local, para tentar salvar as três vítimas. Olha o pessoal do 5º Batalhão, faz isolamento já do local, olha só, foi dentro deste bar, é uma chacina mesmo, é chacina mesmo. Olha só, os três corpos ali, o pessoal do bombeiro também fazendo o atendimento, deixa eu pedir licença aqui às pessoas aqui. Este triplo homicídio, eles são de Campina Grande, as primeiras informações, sentado lá na cadeira. Estevam, são de Campina Grande, confirmado? Confirmado, são três rapazes de Campina Grande, já são, no caso, ex-presidiário, todos os três, e o tiro na cabeça. Todos os três, tiro na cabeça. Todos os três. Os elementos, procedem a informação que eles estavam em um veículo? É, fugiu em um veículo, prata. Tenente, ninguém viu nada? Não, o pessoal do Bala disse que viu um pessoal correndo, armado, mas até agora o pessoal não preste nenhum tipo de informação. O senhor é o propriedade daqui? Sou, sou, sou. Não tem problema, o senhor viu quantos elementos tiram invadir daqui? Não, não vi nada. O senhor viu os tiros? Exatamente. Tenente, todos os tiros na cabeça? Positivo. E cada vítima, mais de um disparo de arma de fogo. As pessoas devem ter ouvido aqui o quê? Teram de 15 a 20 disparos? Provavelmente. Vocês vieram quando de Campina para cá? Hoje de manhã. Vieram hoje pela manhã? Vieram em caravana, em ônibus, fetrático? Normal. Como é o nome deles? Isaías e os outros? Jorge e Messias. Jorge e Messias. Vocês chegaram a ver os caras que atiraram? Eles estavam encapuzados? Você tem conhecimento se eles já vieram certo para fazer essa execução? Deve ter vindo. Você dá para reconhecer alguns dos elementos? Não dá não, porque a gente correu na hora. Você correu na hora? Foi. Eles moravam no Pedregal, isso? É, em Bolacongol. Bolacongol, em Campina Grande dos Três. Vocês saíram de casa hoje pela manhã e vieram aqui para se divertir? Foi, só para se divertir. Um dos meninos tinha parente aqui e marcou de se encontrar aqui na praia. Mas não esperavam que os bandidos iassem para matar eles? Não. Deu para lembrar as características dos indivíduos? Não, porque a gente correu na hora. Eles estavam de cara limpa ou estavam com alguma coisa no rosto? De cara limpa mesmo. Eram quantos elementos? Não deu para ver, não. Só viu quando vi um arma na mão só. Tem carro encerramento. Tem carro? Tem carro? Tem carro? Obrigado.